Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tido um bom tempo, porque aqui comigo, como vocês podem ver, também está. Gente, eu hoje estou assim, modo praia, modo férias, vacances, com o meu boné, o meu boné não, o meu chapéu de praia lindo, maravilhoso. Porque hoje vão começar oficialmente o diário Aborto. Bom gente, agora falando aqui um bocadinho mais sério, já terei aqui o meu chapéuzinho, não é? Vamos guardá-lo para quanto for a altura. Malta, vamos começar, como eu disse a vocês, oficialmente o diário Aborto. E porquê que eu não estou a dizer diário da viagem? Porque nós vamos fazer novamente um cruzeiro. E nesse vídeo eu vou explicar a vocês todo o processo, como é que nós fizemos, porque digamos que é um pouco complexo, vá. Há muitas coisas que vocês têm que ter atenção e nesse vídeo eu vou-te dizer tudo o que vocês precisam fazer, os meus conselhos, as minhas recomendações para vocês. Se por acaso caíste aqui nesse vídeo de paraquedas, eu quero dizer-vos que nós, o ano passado, também em YouTube, no início do mês, nós fizemos um cruzeiro pelo Mediterrâneo, no barco Harmony of the Seas, da Royal Caribbean. E temos já vlogs aqui no canal, que eu vou deixar essa playlist aqui em cima. Tenho vídeos bastante interessantes, tenho vídeos de vlogs da viagem, tenho curiosidades que as meninas me deixaram lá no Instagram, de perguntas e respostas, como é que foi fazer isso no meio da pandemia, praticamente. Portanto, é bem interessante, clica aqui nesse vídeo, se caíste aqui por causa desse título. Mas neste, hoje, vai ser mais que o passo a passo, explicar a vocês tudo o que nós fizemos, como é que nós nos preparamos. E, portanto, bora começar. O primeiro ponto, que é a pesquisa. Eu recomendo a vocês fazerem com um ano de antecedência. Porquê? Porque se vocês deixarem para fazer um mês antes, dois meses antes, se calhar pode não dar tempo de vocês fazerem, preencherem as papeladas que precisam e até mesmo por causa de questões monetárias fica muito mais caro. Portanto, o que eu recomendo que vocês façam é fazer a vossa reserva, pelo menos com um ano de antecedência, que foi o que nós fizemos. Posto isso, o que é que vocês vão fazer? Vão ao Google, não é? Vão pesquisar ali itinerários, vão pesquisar companhias, preços também, que é importante. Depois de vocês realmente já terem, ok, queremos fazer esse itinerário, é esse barco que vai fazer. Vamos ver o que é que nós costumamos, o que é que nós fazemos a seguir. Damos um pulinho ao nosso amigo YouTube e vamos fazer a pesquisa de vlogs da viagem naquele parque específico. Vamos procurar tours pelo aquele parque específico porque para nós é algo importante saber como é que o parque vai por dentro. Não é vocês? Se vocês têm um bom itinerário, mas o parque não é lá grandes coisas, a vossa viagem, vocês não vão ter o melhor partido da vossa viagem. Portanto, para nós é muito importante nós vermos o parque. E se já temos o nosso itinerário, já temos o parque que nós queremos, o preço está a um bom preço, o que é que nós vamos fazer a seguir? Passamos para o passo número 2. Eu recomendo, vivamente, vocês tratarem de tudo através de uma agência de viagens. Porquê? Por várias razões. Primeiro delas, por questões de segurança mesmo. Porque imaginem que vocês têm algum problema enquanto vocês estão a bordo. É muito mais simples, muito mais prático e fácil de vocês resolverem. Outra coisa é porque eles já sabem quais são a papelada que vocês precisam para fazer aquele cruzeiro naquela companhia. Portanto, se vocês tratarem de tudo pela vossa agência, por uma agência de viagens, eles já vão saber quais são os documentos que vocês necessitam. Não é que se vocês fizerem tudo por vossa conta que seja, que vocês não consigam fazer, mas realmente é muito mais rápido. Imaginem que vocês fazem tudo por vossa conta e, de repente, falha-vos um documento. Vocês correm o certo risco de não embarcar por causa de não terem aquele documento. Portanto, já se vocês fizerem por uma agência de viagens, eles já vos tratam de tudo. Eu até tenho aqui... Olhem, olhem só a Bíblia que está aqui. São coisas que vocês realmente precisam de ter atenção na hora de fazer esse tipo de viagem. Portanto, é fundamental vocês realmente fazerem tudo, tratarem de tudo através de uma agência de viagens. Aqui, malta, eu vou recomendar a minha porque nós fizemos no ano passado. Estivemos, estamos extremamente satisfeitos com o trabalho da Jéssica. Jéssica Souza, ela trabalha na agência Best Travel. E é com ela que a gente trata de tudo. Portanto, ela é muito boa naquilo que faz. Extremamente profissional. Ela realmente é daquelas pessoas que ela corre atrás. Se a gente ter uma dúvida, seja ela, sei lá vocês, um exemplo aqui. Quais são as noites temáticas que nós vamos ter? A Jéssica, se não souber, ela entra em contato com a companhia e depois transmite-nos o que é que a companhia disse. Portanto, ela é muito prática. Sei, inclusive, que depois dos nossos vlogs do ano passado, que houve aí algumas seguidoras que foram até ela para pedir orçamentos e que disseram que viram os meus vlogs. Portanto, muito obrigada. Quero também já adiantar aqui que eu não estou a ganhar nada por divulgar a Best Travel. Espero um dia, não é, que eles olhem para mim e digam Hum, essa miúda aqui tem potencial, vamos lá, dar assim um pequeno miminho, não é? Nunca se sabe, gente. Portanto, se vocês tiverem algum interesse, falem com a Jéssica e digam que vieram da minha parte porque vocês estão muito a ajudar muito. Mas, o segundo passo realmente que eu acho extremamente importante é vocês tratarem tudo através de uma agência de viagens da vossa confiança. A próxima coisa que vocês vão ter que pensar é qual é o tipo de quarto que vocês vão querer. Porque eu não sei se vocês sabem, se nunca fizeram, existe pelo menos 4 tipos, 4 a 5 tipos de quartos que vocês podem escolher para fazer a vossa viagem. O primeiro deles é as cabines com varanda, exterior com varanda. Isto significa que são cabines que vocês vão ter de vista o mar. E tem também a cabine interior com varanda. Significa que a vossa vista do vosso quarto, na vossa varanda, vai ser o interior do barco. Vai depender de barco para barco, mas algumas têm, por exemplo, o nosso ano passado, tenha a vista para o jardim que se chamava o Central Park. Portanto, foi a cabine que nós escolhemos. Existem também as cabines interiores que não têm qualquer tipo de janela, é mesmo no centro do barco. Só têm a porta para vocês saírem do quarto, não têm mais nada. E têm também as cabines exteriores sem varanda, que é aquelas que têm apenas a janelinha, não têm varanda, são mesmo a janelinha para vocês abrirem, há umas que até nem abrem. Portanto, cada... E têm também os switches, obviamente, gente. Escusado será dizer também que cada uma destas categorias tem o seu preço. Portanto, o que é que eu vou recomendar para vocês? Tendo em conta a nossa experiência, o ano passado, como eu disse, nós escolhemos uma cabine com varanda no interior. Pagamos um pouquinho mais por isso. Neste, nós optamos por escolher a cabine interior, sem qualquer tipo de janelas. Porquê? Porque, segundo a nossa experiência, nós não aproveitamos grande coisa da nossa varanda, praticamente, nem fomos lá. Até porque a gente também não passa muito tempo no quarto, nós só vamos ao quarto para tomar banho e para dormir. Não faz muito sentido nós estarmos a pagar um pouquinho mais para ter uma vista para o mar, uma vista para o interior. Se nós não vamos exigir o fervido, não vamos passar lá quase tempo nenhum. Portanto, não vemos qualquer sentido em gastar mais por causa disso. E, então, como eu disse a vocês, neste nós optamos por uma cabine interior. Agora, falando nos pacotes de bebidas, de internet, nos extras, propriamente ditos, eu ainda não disse a vocês, mas nós vamos na companhia MSC. E o barco que nós vamos é o Seaview, que ele vai fazer o Mediterrâneo. Vai ser também ali Barcelona, França, Itália. E depois voltamos outra vez. Portanto, essa companhia em particular, eles funcionam com experiências. O que é isso das experiências? Cada experiência, por exemplo, a nossa que nós escolhemos foi a Bella, que eu acho que é das mais acessíveis que tem. E dá-nos direito a certas coisas. Portanto, quanto mais cara for a experiência, mais coisas vão estar incluídas na vossa experiência, no vosso pacote, vá, digamos assim. Como eu disse a vocês, nós escolhemos a experiência Bella e compramos também o pacote de bebidas. Não é obrigatório vocês pagarem o pacote de bebidas. Nós escolhemos pagar porque, para nós, compensa porque eu bebo café com leite, descafinado, cappuccino, chás, essas coisas assim, insumos naturais. Portanto, isso está incluído nesse pacote de bebidas. Mas, coquetails sem álcool também estão incluídos. Portanto, se a gente quiser pedir alguma bebida destas, a gente não precisa pagar mais por isso porque já compramos esse pacote. Existem vários pacotes. Existe também o de bebidas alcoólicas, mas cada pacote tem o seu valor. Compramos também o pacote de internet, apenas para mim, porque eu vi que o perco usa e os dados móveis do seu telemóvel dá perfeitamente para ele, tendo em conta a experiência do ano passado. Mas eu, como tenho uma loja, preciso de estar sempre ali a ver o que é que se passa, atender clientes, essas coisas assim. Mesmo estando de férias, vou continuar meio que a trabalhar. Portanto, e também para editar os vlogs, portar um canal, stories, essas coisas todas, para mim faz sentido comprar o pacote de internet, que não é barato, gente. Portanto, se vocês não são esse tipo de pessoas, não precisam de comprar, ok? E também vai depender de barco para barco. Há barcos que esse valor é maior, há outros que é menor. Enfim. E também outro extra que vocês podem comprar, e não são as excursões. O ano passado nós fizemos três excursões. Este ano vamos fazer só uma. Este ano nós escolhemos a excursão de Capri. Inicialmente eu queria fazer a Costa Amalfitana, só que decidi trocar para Capri, porque Capri há uma ilha muito cara, gente. Muito cara. E vocês só podem visitar nos meses de verão, porque depois eles fecham. E pagar uma passagem para lá, para vocês visitarem a ilha em específico. Alojamento. Refeições que são caríssimas, gente. Aquela ilha é muito cara mesmo. Então, para nós, eu acho que compensou mais nós aproveitarmos que íamos passar por lá para fazermos então essa excursão. Portanto, em princípio, vai ser a única que nós vamos fazer. E de resto, as outras paragens que nós formos fazer vamos por nossa conta. E está tudo certo. Portanto, o quinto passo é fazer realmente os pagamentos. Depois de vocês já terem isso tudo acordado com a vossa agência, qual é a vossa cabine, qual é a experiência que vocês querem, quais são as excursões. Por exemplo, falando ainda nas excursões, na MSC, nós temos que tratar das reservas através da agência. Na Royal Caribbean, nós próprios é que fazíamos as reservas das excursões. Lá está. No sentido de praticidade e de autonomia do cliente, eu recomendo a Royal porque eles são extremamente práticos. Nós é que tratamos tudo. A gente faz as coisas que quer, o que não quer, as reservas, etc. No caso da MSC, vocês têm que fazer tudo através da vossa agência. Portanto, achamos um bocadinho chato isso, mas enfim, é o que é. Posto isso, de vocês já saberem o que é que querem fazer, já terem tudo acordado, é hora de vocês fazerem a vossa reserva. Nós fizemos a nossa reserva em outubro para garantir o barco, não é? E tivemos que fazer também, tivemos que pagar um valor inicial para garantir a nossa reserva. Assim é que é. E então, depois de estarmos a tratar disso tudo, porque nós, com o ano de antecedência, ainda temos aí muito tempo para tratar das coisas, fizemos o pagamento do barco, tratamos também das passagens onde nós reservamos o barco, até porque as passagens com esse tempo de antecedência também ficam mais baratas. Tivemos que fazer a mesma coisa do ano passado, comprar passagem daqui para Lisboa e depois de Lisboa para Barcelona. Enfim, gente, vamos ficar assim um dia em Lisboa em vez de ficar em Barcelona, porque como eu disse a vocês no outro vlog, Barcelona não nos agradou, portanto, não é um destino que a gente queira visitar novamente. Preferimos ficar um dia em Lisboa e depois quando formos para Barcelona irmos direto para o parque, porque não há mais nada para ver, já vimos o que tínhamos para ver, não nos interesseu, portanto, é isso, minha gente. A vossa agência dá-vos todos os documentos que vocês precisam para vocês embarcarem. Há barcos que têm a sua própria aplicação, o SeaView tem a aplicação e o Harmony of the Seas também tem. Portanto, nós conseguimos fazer o check-in através da aplicação no telemóvel, conseguimos ver o itinerário, quantos dias falta. Podemos também reservar, depois de nós já estarmos lá dentro, reservar espetáculos, shows e essas coisas todas e pronto, achamos bem mais prático. Há barcos que não têm, portanto, ainda bem que o nosso tem, porque eu adoro esse tipo de coisas. Bom, gente, passando agora aos documentos que vocês precisam de ter para embarcar, eu tenho aqui uma bolsinha que a Jéssica deu, da agência, com todos os documentos que nós precisamos para apresentar no embarque e também no aeroporto. Vou dizer o empurrão que é que vocês precisam e então, bora lá. Primeiro de tudo, gente, vocês precisam ter o vosso passaporte. Para vocês fazerem o cruzeiro, vocês precisam ter um passaporte, portanto, nós tivemos que fazer o ano passado, este ano não precisamos porque o passaporte tem uma validade e ainda está na validade. Vocês têm que tratar disso um bocadinho com antecedência do vosso cruzeiro porque demora algumas semanas para estar pronto. Vocês precisam mesmo ter um passaporte e depois então aqui eu tenho algumas coisinhas muito importantes. Primeira delas, eu organizo através destas pastinhas que a Jéssica nos deu. Eu guardo aqui neste lado, tudo organizado em gente, vocês vão ver. Guardo as passagens de avião, que é a primeira coisa que nós vamos precisar, portanto, temos aqui as nossas passagens bonitinhas e depois temos o bilhete de barco e temos o nosso seguro. Eu escrevi assim, como vocês podem ver aqui, escrevi em cada bolsinha o que é que era para questões de organização e para quando chegar lá não estar à procura dos documentos, onde é que está, onde é que não está. Assim já está tudo aqui organizadinho. Nós fizemos também um seguro caso aconteça alguma coisa no barco. Nós temos seguros, está tudo certo. Pronto, então aqui estão os nossos bilhetes e o seguro, como eu disse a vocês. Neste lado aqui nós temos os nossos certificados do Covid, não é? Nós podemos também apresentar no telemóvel, mas qualquer coisa temos aqui em papel, fica mais prático. Então temos aqui o nosso certificado digital da vacinação. e depois vocês também precisam ter essas etiquetas de bagagem aqui assim que vocês vão colocar depois e depois mostro a vocês na altura que vocês vão colocar na vossa bagagem para despachar. É como se, no barco, é como se vocês tivessem, quando fazem o check-in para viajarem de avião vocês despacham a vossa bagagem, elas colocam aquela etiqueta aqui é igual, vocês colocam a vossa etiqueta, entregam ao, à pessoa que trabalha lá, não é? vocês entregam a eles e eles depois através da etiqueta vão saber qual é o vosso camarote, qual é o vosso deck e a experiência que vocês têm, etc. Portanto, são estes os documentos que vocês necessitam ter. Outra coisa que eu também quero dizer aqui é que antes nós tínhamos que embarcar e tínhamos obrigatoriamente que fazer o teste de Covid, aquele de 48 horas antes. Fizemos também o ano passado e este ano nós já não precisamos de fazer porque saiu basicamente a partir do dia 1 de outubro deixaram de ser obrigatórios os testes. É recomendado porém não é obrigatório. Depende também do destino que vocês vão. Portanto, a vossa agência vai saber vos informar acerca disso mas nós optamos por não fazer. E pronto, minha gente, foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo que vos tenha ajudado de alguma forma. Se tiverem alguma dúvida deixem aqui em baixo ou entrem em contacto com a Jéssica vou deixar também os contactos dela aqui. Se vocês quiserem sei lá, tirar alguma dúvida ou enfim ou fazer orçamentos essa coisa toda vou deixar os contactos aqui em baixo. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Acompanhem os nossos vlogs e é isso gente mil beijinhos sejam felizes e tchau, tchau.